Oração a Santa Flávia Domitila Senhor, pelos méritos de Santa Flávia Domitila, eu vos peço perdão por todas as vezes em que não fui coerente com os ensinamentos de Jesus. Pelo meu egoísmo, pelas vezes em que julguei e condenei meus irmãos, por não ver as necessidades dos que estão à minha volta. Peço-vos a graça da fidelidade e perseverança na vossa palavra, para que na prática da caridade eu descubra a alegria de ser cristão. Que assim seja. Amém.